19 de Êxodo, amém? Está escrito assim, no terceiro mês, 19, Êxodo, Gênesis, Êxodo, está escrito, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Rephidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, ali pois se acampou Israel, em frente do monte, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falai a casa de Jacó, e assim anunciará aos filhos de Israel, amém? Só que a gente diga na palavra, vocês podem sentar com ele e cantam, aleluia, querido Senhor, depois de Israel, ter passado 430 anos no cativeiro, e tinha um pequeno grupo que clamava, irmã Dina, um pequeno grupo que clamava ao Senhor, porque o judeu tem algo lindo, eles não deixam a história morrer, quando eles estavam lá dentro, o pai falava assim, filho, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, Deus prometeu a Abraão uma terra que manda leite e mel, talvez o pai não veja isso cumprir, mas conta para os seus filhos, e aí o filho passava, o seu avô me contou, que Deus vai nos visitar, e Deus vai nos tirar desse cativeiro, então, a fé e a esperança de alguns estava viva, e ele exclamava, Senhor, não souberta, olha a nossa aflição, olha a nossa agonia, e Deus desceu, está escrito que Ele desceu, porque Ele ouviu um gemido, do seu povo, e Deus resolve dar uma resposta, como é que Deus responde? Levantando Moisés, Deus responde com pessoas, e tem gente aqui, que carrega dentro dela a resposta dessa geração, e às vezes você olha e fala assim, e porquê que muita coisa está errado? Na vida de Moisés já começou dando errado, havia um decreto para que todas as crianças de 0 a 2 anos morressem, e aí Deus resolve esconder Moisés, porque não é Jô quem bebe que esconde, é Deus que esconde, e muitas vezes você não entende porquê que algumas coisas dão errado, é Deus dizendo, é eu te livrando, é eu te protegendo, você fala, Senhor, porquê que não vai? Deus fala, porque eu estou te preparando para algo grande, porque eu estou trabalhando dentro de você, eu estou escondendo você, e nesse momento eu te moldo por dentro, ninguém vê, mas eu vejo, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo o teu gemido, eu vejo a tua agonia, e eu contendo e te preparo, e todo mundo conhece a história, Jô quem bebe coloca o menino no cesto, o menino vai, mas o menino volta, e Moisés é treinado e preparado para ser o futuro faraó, estadista, preparado para ser general, porque Moisés além de saber governar, ele também sabia ir na guerra e vencer as batalhas, e sendo Moisés já homem, ele viu os seus irmãos brigando, e ele viu o capataz batendo, ele mata o capataz para proteger, esconde debaixo da areia, e no outro dia ele vê os irmãos brigando, ele vai se separar e diz, você quer matar que nem você matou o Egito? e aí há uma mudança de fase, porque agora ele tem que fugir, para o deserto, e foge para o deserto, para a casa de Getro ou Heuel, se no Egito ele é treinado para ser o futuro faraó, ele vai ser treinado para Getro, para saber o que é sacerdócio, fica quarenta anos sendo treinado no sacerdócio de Getro, e de quarenta anos acontece, Deus está preparando, ele está com oitenta anos, quem olhar se fala, esse aí não vai ser usado, a idade chegou, tem como, e um belo dia ele levando as ovelhas, e está assim ó, ele vai além do deserto, escute, não pare no deserto, vá além do deserto, e quando ele está indo levando a ovelha, de repente uma sarça pegando fogo, e ele diz, vou virar para ver o que é essa sarça, e quando ele olha o Senhor diz, Moisés, tem algo em você que está de sentir, tira a sandália dos pés, você sabe por que tira a sandália dos pés? Paulo vai nos trazer uma revelação, que Deus olha muito para os pés, você sabia? é, quem carrega as boas novas, os pés, eles são formosos, oh, formosos são os pés, os que anunciam as boas novas, tira a sandália, oh Senhor, por que o Senhor não tirou, porque foi você que colocou, eu não vou tirar aquilo que você colocou, você colocou, você tira, porque o lugar que você está é santo, e aí o Senhor fala, Moisés, eu vi as lágrimas do meu povo, e vou te enviar, e Moisés diz, quem sou eu? eu vou ser na sua boca, eu vou falar através de você, mas Senhor, sou pesado de língua, e eu fiz a boca, abre a boca, que eu vou colocar a palavra na sua boca, você sabe por que, que muita gente não se levanta nessa geração, porque eu e você não se posicionam, sabe por que tem muita gente triste, porque pessoas alegres, que nem você, não se posiciona, sabe por que tem muitos casados, que estão sendo desfeitos, porque eu e você não se posiciona, Moisés, se posiciona, que eu vou te enviar, faraó, só que tem um detalhe, eu estou te enviando, mas vou na sua frente, endurecer o coração do faraó, olha que doideira, o meu face aí, ele fala para ele libertar, eu vou lá na frente, endurecer o coração dele, aí Moisés está indo aqui, doideira na frente, endurecer o coração do faraó, e aí Moisés vai naquela labuta, Moisés chega, as coisas pioram, ei, depois que Moisés chega, as coisas pioram para os israelitas, tipo assim, eu estou me vendo isso, é você Moisés, às vezes você vai chegar e vai piorar, porque você que está dentro de uma teologia, que com Deus tudo vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo, para Deus ver você se movimentar, se mexer, ei, com Maria não estava dando nada certo, 14 anos, tem o Espírito Santo, enche ela, José chega a ver grávida, não deu certo, José resolve fugir, não deu certo, o anjo fala com ele, volta que é do Espírito Santo, ei, tem um censo, não tem uma limousine, tem um jumento, vai, chega lá, não tem um hotel, não dá nada, dava certo, mas Deus estava no controle, mas Deus estava no, não tem coisa que não vai dar certo, mas Deus está te guiando, para te estruturar, para te dar força, para te atacar, para você ir para algo maior, Glória a Deus, aleluia a Jesus, Deus maravilhoso, Ele vai, Deus manda as dez pragas, e a última praga, que é a dos primogênitos, há um clamor muito grande no Egito, jamais visto, de luto, e eles saem, quando eles chegam, o mar está lá, e o povo quer voltar, tem o mar na frente, faraó, carro, cavalos e cavaleiros, ei, aí o Senhor diz, por que clamas a mim? diga ao povo que bate, o que você tem na mão? pedaio de madeira, na mão de qualquer pessoa, é pedaio de madeira, na tua mão, é uma chave, que abre o mar, para o meu povo passar, o que você tem na mão hoje? é o louvor canta, é a pregação prega, é a visita, visita, quando você fizer, é chave, para o meu povo passar, quando ele toca aqui, está escrito, o mar não se abre, lê direito, ele toca aqui, está assim, e Deus sobrou, o vento do oriente, oriente é lá, nasce o sol, ele tocou aqui, todo mundo olhou e falou, só que eu vejo, abrindo de lá para cá, quando você toca aqui, não abre aqui, mas abre de lá para cá, você começa a orar aqui, não toca aqui, você começa a orar aqui, o Senhor faz, ele calma, já está vindo de lá para cá, você não está vendo, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus maravilhoso, o problema é que você quer ver, Deus fala, você não precisa ver, você só precisa crer, que eu sou fiel para cumprir, o que eu te prometi que ia fazer, o povo passa, ei, quando o povo está passando, o povo passou a pé e chuta, ou pé molhado, mas por que os carros de faraó atolam na lama? Para o povo de Deus, é terra seca, para o inimigo, atola na lama, e aí o mar, quando eles atravessam, o mar se fecha, e Deus fala para o mar, engole os egípcios, mas as armas você vomita, é José quem diz que as armas ficaram na beira da praia, para o povo de Deus armado, contra os amalequitas que viriam, e eles começam a caminhar, aí Deus fala, agora eu preciso tirar, eu tirei vocês do Egipto, eu preciso tirar o Egipto de vocês, Deus leva eles para as águas de Mara, as águas de Mara, eram águas amarras, mas tinham umas proteínas que curavam, as águas curavam estômago e coração, porquê estômago e coração? porque o coração deles estavam armurados, sabe porquê que Deus coloca águas amargas no seu caminho? Sabe porquê Deus põe você para beber algumas coisas amargas? é para curar o seu coração, é para você aprender a liberar perdão, é para você ficar mais com compaixão, é para você entender que um dia você foi escrava no Egipto, e hoje eu estou te preparando para libertar os cativos, pega na Bíblia os grandes homens de Deus ficaram presos, pega José preso, pega Paulo preso, pega Daniel preso, pega Pedro preso, porquê? só pode libertar do cativeiro quem passou pelo cativeiro, você não entende porquê está num cativeiro, Deus está falando, é que eu vou usar você para libertar os cativos, Jesus ficou três dias preso e diz, e ele levou o cativo, o cativeiro, só que eles murmuraram, irmã Cecília, eles murmuraram das águas amargas, aí foram reclamar para Moisés, Moisés, olha o Senhor, esse povo não está entendendo o que eu estou fazendo, Moisés, tem tanta coisa para fazer com eles, aí Deus vai e faz um milagre que eu não quero que ele faça na minha vida, transformou as águas amargas em água doce, logo na frente tinha doze fontes e setenta pão deles, leu o texto e eles começam a morrer, Deus fez um milagre, sabe, sabe criança birrenta que o pai faz e quer fazer? você sabe que Deus não quer, e você quer que ele faça? você sabe que não é vontade de Deus, se você insiste, vai, faz, mas você vai morrer, perderam as fontes, as doze fontes, e as setenta palmeiras, aí Deus fala, Moisés, sai do deserto de Sim, vai para refidir, chego em refidir, não tem água, eles estão debaixo de uma ordem do Senhor, e não tem água, que incoerência de Deus, mandaram para o lugar que falta, o item principal, para a sobrevivência, Moisés não saiu com um caminhão pipa, Coca-Cola no céu e no deserto, tem que ser água, aleluia, Deus estava dizendo, eu quero dar uma experiência para o meu povo, o que é mais importante, para eles Moisés, água no deserto, e não ter eu, vou ter eu e não ter água, os povo tinha Deus, e não morava de água, ei, se Deus te der, o que você tanto está pedindo, você ficaria feliz? mas ele tem Deus, que é muito mais o que está aqui, aleluia, aleluia, Deus está dizendo, eu sou a tua herança, se tu creres que eu estou em ti, tu estiveres em mim, pedirá o que quiser, e não será dado, aleluia, glória a Deus, aleluia, o povo pegou pedra, para apedrejar o líder, 2 milhões e 710 pessoas, Moisés, eu quero água, meu gado quer água, imagina, Adriano, eu quero gás, comida, PTU, pago, PVA, internet, eu não queria ser Moisés, nem por um minuto, e aí Moisés diz, Senhor, esse povo vai me apedrejar, e aí Deus diz, Moisés, passa na frente do povo, pega o cajado que você tem na mão, e chama os anciãos e vem, os inimigos percebem a contenda, Paulo, Adriano, os inimigos percebem que o povo estava brigando entre si, e aí eles vêm contra eles, e Deus fala, Josué, desce com os experientes, que eu, Arão e U, vamos para o monte, e aí quando Moisés ergue a mão, o povo vencia, a mão baixava, o povo perdia, Arão e U, percebe, e levanta as mãos de Moisés, e eles vencem, e aí Deus diz, agora saem do deserto de refletir, Aleluia, e vem para o monte, é o texto que eu li, 90 dias depois que saíram, do Egito, 2.160 horas, eles chegam exatamente, o que Deus falou, quando chamou Moisés, vem para esse monte do meu povo, para me adorar, eu, durante 90 dias, Deus estava preparando eles, e quando eles chegam, eles acampam de frente para o monte, e chegou a hora, de ver quem está pronto, para subir e fazer, o salmista do Salmo 103, fala assim ó, Deus, revelou, para os israelitas, os milagres, mas para Moisés, o seu caminho, o que você quer de Deus hoje? Milagre? só uma porta aberta, só a pura, só um pão e a água, ou você quer que revele o caminho? ou você quer algo a mais? você quer só mais um? ou quer ser alguém que vai fazer diferença? 2. você vai ser aquele que vai tocar vidas? ou vai ser aquele que vai passar em branco? as pessoas, quando eles vão govorar da pé, ou para o Jardim Brasil, ou para o Jardim Cruzeiro, eles reclamam de uma coisa, quem sabe, a senhora que morou lá, assumida, 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 todo mundo reclama, e está aqui ó, Moisés, subiu, a Deus, você quer subir? quer ficar onde está? Deus está falando, quer subir em nível comigo hoje? vai ter que sair do meio dos murmuradores, está aberto para qualquer um, mas tem que deixar de ser qualquer um, está aberto para todo mundo, mas tem que deixar de ser todo mundo, tem que ser alguém que diz, se a tua presença não for, eu não saio, aleluia, tem que ser alguém que diz, pode riscar meu nome do livro da vida, mas salva esse povo, oh Jesus, aleluia, tem que ser alguém que diz, mostra-me, a tua glória, tem que ser alguém que está disposto a abrir mão, queridos, eu falava para o Luiz, eu não caminho com gente que não tenho o que perder, Jesus quando manda os discípulos, fala assim, vão ao mar alto, e o Lucas, que pesquem, e eles pescam, uma pesca linda, enche dois barcos, chega na beira do mar, Jesus fala, agora larga tudo e me segue, para que isso Jesus? para ter o que deixar para trás, o que você está disposto a deixar para trás? O que você está disposto a abrir mão? Você abriria a mão do seu sono, você abriria a mão de um almoço, ou de um café da manhã, você ia ver todo mundo comendo e você jejuando, todo mundo saindo e você orando, todo mundo, você é onde você mergulhado nas escrituras? Não dá para ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, Deus está dizendo, eu quero mudar sua vida em 90 dias, você está a 90 dias, o grande acontecimento da sua história, o relógio começou a mudar hoje, 90 dias, mas não é para todo mundo, não é para o governo, tem que ser diferente, tem que querer algo a mais, tem que saber, eu sei que o Senhor tem algo a mais, eu sei que eu não quero mais ir na unção, eu quero a glória, eu quero te ver, eu quero ser tocado, não é mais um pedir, é entrar na tua presença e te adorar, é passar horas na tua presença, uma pessoa dessa não pensa mais em desistir, desistir não é mais uma opção, voltar para trás não é mais uma opção, ou eu viro um ponto de luz, ou eu viro um ponto de trevas para o Senhor José, não dá para ficar meio apagado, não dá, ei, não dá para ser boa, o diabo está destruindo tudo, não é a igreja que sofre nesse país, é o país que sofre com essa igreja, o país sofre com uma igreja que não é ponto de luz, é eu e você, essa nação vai ser transformada como governo, tomara que não seja, que eu ficaria envergonhado de Deus começar pelo governo, então ele esqueceu de nós, mas ele está dizendo, eu trouxe você até aqui hoje, você estava hoje diante do meu monte, o que você vai fazer? você veio comigo, Moisés subiu a Deus, você veio até aqui, mas Deus está falando que o que te trouxe até aqui, não te leva para o próximo nível, você precisa buscar algo a mais, o combustível que te trouxe até aqui, vamos te levar para o próximo nível, é Deus, se você não tomar uma decisão hoje, Deus vai ter que trazer de fora, Deus vai ter que desgatar um pau, Deus vai ter que derrubar um pau, falar com ele, os discípulos ficaram três anos com Jesus, Paulo ficou três dias, e Paulo recebeu mais coisa do que eu disse, três dias de Paulo valeu mais, do que três anos dos discípulos, e Paulo entendeu, e é quem mais escreveu, não o que está ali, Deus está dizendo, se você não fazia 90 dias, eu levanto um e faço três, porque Deus não precisa de tempo, Ele precisa de lugar, Ele precisa de tempo, Ele precisa de lugar, se Ele achar um lugar no meu coração hoje, Ele vai fazer festa, Ele vai ensinar a comida contigo, quando Ele não morreu na cruz por nós, eu gosto muito de fazer uma ilustração, para eu encerrar, imagine, você condenado a cadeira elétrica, nos Estados Unidos sempre, é duas condenações muito punitivas nos Estados Unidos, a cadeira elétrica e prisão perpétua, no cinco segundos antes de apertar o botão, apareceu alguém e falou assim, deixa eu morrer por ele, deixa eu morrer por ela, mas não faz sentido, você não fez nada, mas eu quero morrer por ele, posso? Mas, não faz sentido, não, eu quero ir para o lugar dele, deixa, tá bom, eu queria fazer um pedido, posso? Pode, esse moço aí que eu vou morrer no lugar dele, pode fazer, eu vou representar você nessa cadeira, certo? Certo, eu queria que você cuidasse da minha família, se cuida, o que você ia falar para essa pessoa? Cuida, olha a pergunta, quantos membros tem sua família? Sete milhões de pessoas, chama-se família de Deus, e você vê ele morrendo, ele é contrato, e ele dizia assim, Ed, que cuidai, da minha, família, anuncia o que eu fiz por você, nessa cadeira elétrica, que é comida da minha família, foi o que ele fez na cruz, ele diz, pai, olha para eles, e me vejam, olha para mim, e vejam eles, porque eles vão me representar na terra, até me dar a obra que eu comecei, sabe por que ele morreu na cruz? Ele subiu de nível, sabe para quê? Para segurar na mão de Deus, e segurar na minha, e falar assim, Deus, receba eles, vocês, recebam o Pai, e nos uniu com Deus, Ele nos reconciliou na cruz, glória a Deus, gadi a sua dignidade, Senhor, Jesus, aleluia, não sai daqui, escute, é sério o diabo, o satanás já traçou as nossas rotinas o diabo sabe o que a gente vai fazer quando chegar em casa verdade eu queria que você quebrasse a rotina hoje chega em casa pelo menos hoje que quebra essa rotina? tinha pelo menos um minuto de oração um minuto alguém falou assim, não, eu estou sem tempo eu falei, vou te dar seis tarefas em seis minutos eu comecei fazendo assim eu orava um minuto, eu lia um minuto de bíblia, um minuto de livro escrevia um minuto um minuto de visualização, um minuto de exercício seis tarefas, pra quem não tem tempo isso foi crescendo os resultados vão aparecendo o diabo traçou a rotina de alguns por que se você chegasse em casa e se der salva diferente se você não consegue perdoar manda um whatsapp me perdoa você não pode continuar fazendo as mesmas coisas não vai acontecer nada diferente o vírus eu eu Obrigado.